Música A porta 10 agora encontra aqui na praça da bandeira, onde os policiais aí conseguem fazer a apreensão de muita mercadoria. Só que o indivíduo conseguiu fugir na hora da chegada da polícia e agora os policiais já se encontram aqui no local. No momento de dar o bote, tentar prender os em flagrante, eles ao visualizar a dupla de motoqueiro, evalizam esse local. Como a gente percebe aqui, a banca deles aqui, nesse ponto estratégico, com o intuito de comercializar os produtos que aqui se encontram. Produtos esses importados, a gente pode ver pendrive, perfume, que na verdade aqui o barato sai caro. E quando a pessoa for para um pendrive desse, ele vai verificar sua precedência, não serve para nada praticamente. É para isso que pela manhã eles se encontravam aqui, já venderam muito. A população relata aqui que diz que muitos compraram aqui, a vítima aqui. A senhora disse que comprou um perfume desse, chegou em casa, ela se arrependeu, disse que não tem nada, não tem cheiro de nada. E a água, né, nem perfume não é, só água, e o pendrive você não tem como armazenar nada. O senhor pagou quanto em DCI? 10 reais, 10 reais. Que dia que o senhor comprou, o senhor comprou, que dia foi? Foi, foi, está com uns 15 dias atrás. Aí o senhor chegou em casa? Não, eu não usei ainda, não olhei. Agora o senhor está vendo? Agora eu estou vendo que deve ser da mesma. Sofreu a vítima. É de 8 dias, foi baiana. E o cabo vendeu por 10 conto? 10 conto, né? Você acha bonitinho ver um gatinho desse aqui, mas na roda também a gente só pode abrir, puxar a cabeça dele aí, e não tem nada, né? Qual o procedimento agora da mercadoria? Nós iremos levar a mercadoria aqui apreendida para o primeiro DP, que é o DP da área que fica. Bom, eles podem ter certeza, se eles aparecerem novamente, eles já estão sendo monitorados. E o nosso intuito é esse, prender os flagrantes, levá-los até a delegacia dessa sala de flagrantes, para que seja feito o procedimento de prática. E a gente já assistindo mais um flagrante do Repórter 10.